E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 3.600 mortes por covid-19, sem os números do Ceará, que não atualizou o total de óbitos de ontem para hoje. Recorde também no estado de São Paulo, que anunciou a prorrogação da fase emergencial. Foram 1.193 óbitos nas últimas 24 horas, o maior número diário desde o início da pandemia no estado. Mais de 70 mil paulistas morreram de covid-19 até agora. Diante da escalada de mortes, o governo anunciou a prorrogação da fase emergencial até 11 de abril. Segundo as autoridades, houve acúmulo de dados de outras datas com alteração no sistema de registros do Ministério da Saúde. Nós precisamos aguardar a sequência de números, mas muito possivelmente nesses dados possam estar números que tenham sido represados, e por isso reflitam um numerário tão elevado. Uma exceção no estado é Araraquara, que não registrou nenhuma morte pela primeira vez em 44 dias. A beira do colapso foi a primeira cidade paulista a implantar um lockdown severo de 10 dias em fevereiro. Desde então, tem conseguido reduzir os números da pandemia. Ao lado de Santos, Araraquara vai sediar um dos projetos piloto da rede de transfusão de plasma, que está sendo coordenada pelo Instituto Butantan. A terapia consiste em transferir o sangue de quem já teve a covid-19 e, portanto, possui anticorpos para o tratamento de pacientes. Na capital paulista, um estudo mostrou que a nova variante identificada em Manaus já está presente em 64% dos infectados. A cidade entrou hoje, no mega feriado de 10 dias, em uma tentativa de conter a circulação do coronavírus. Para desestimular as viagens, o governo cancelou a operação descida para todo o litoral e instalou mais de 100 barreiras sanitárias em todo o estado. Mesmo assim, foi possível ver filas de carros nas estradas e as forças-tarefa tiveram muito trabalho para evitar o acesso a municípios como Bertioga. Quem está pensando em viajar nesse momento, eu peço que repense pelo momento que nós estamos passando e por tudo que vai encontrar ao longo desses próximos dias. O Rio de Janeiro também antecipou os feriados. Foram montadas barreiras para evitar a entrada de ônibus de turismo na cidade. Durante 10 dias, será proibido ficar nas praias. Comércio, restaurantes e bares terão horário restrito. Houve protesto contra as medidas em Copacabana. Comércio, restaurantes e bares terão horário restrito.